E aí galera, beleza? Parei aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês Sertãozão aí, ó Tamo aqui em Goiás Uns lugares bonitos aqui Parei pra dar uma mexada ali, ó E vim dar uma Um esticadinho nas pernas Pra dar uma olhadinha pra vocês Fiquei muito bonito aqui, viu? Nossa plantação Show de bola A natureza é um espetáculo Tô estirando meu pauzinho de selfie Pra vocês verem aqui, ó Lá naquela árvore Tem um Pinzeiro E tem abelha Eu vou lá tirar um Favo de mel Eu quando fui adolescente, deixa eu explicar pra vocês Eu fiz curso de apicultura Então eu sei lidar muito bem Com isso aí, é só basta Fazer uma fumacinha que elas ficam bem mansinhas, sabe? E... Nós temos duas espécies que produz mel aqui Que é a abelha europeia E a africana, que é um pouco mais brava, sabe? Mas é... Mas é... A questão de... De habilidade Olha lá, não sei se vocês estão vendo lá, ó Deixa eu inverter a câmera aqui pra vocês verem Lá naquele... Naquela área pra ali, ó Estão vendo? É um Pinzeiro lá, ó Só que tá cheio de abelha Eu vou... Eu vou ver se consigo tirar um favinho de mel lá Pra mostrar pra vocês, sabe? Ó, gente, peraí, 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 peraí que tá... Tá aparecendo mais umas aqui E olha lá De novo, né E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vou jogar um pano com ódio difícil. Quase que eu consegui.